Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação, Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Jornal de Itajubá Jornal de Itajubá Jornal de Itajubá, realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. Mais detalhes você confere agora na reportagem de Marco Aurélio. Em Pirango Sul, o homem é preso por porte ilegal de arma de fogo. Na noite do dia 13 de janeiro, em Pirango Sul, a PM realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma. Após os militares receberem informações sobre um indivíduo que estaria transitando pelo bairro Martins com uma arma de fogo, os militares foram até o local. Porém, o suspeito não foi encontrado. De posse das características do homem denunciado, os policiais se deslocaram até sua residência, onde ele confirmou possuir uma espingarda. Em seguida, entregou a arma para a polícia. O autor foi preso e encaminhado juntamente com a arma para a delegacia de polícia. E um incêndio que começou na noite desta sexta-feira destruiu grande parte de um supermercado na Avenida Vicente Simões, no centro de Pouso Alegre. De acordo com testemunhas, o fogo teria começado assim que a loja foi fechada, logo depois das 22 horas. Nenhum funcionário estava mais dentro do supermercado. Mais detalhes você confere agora na reportagem de Marco Aurélio. A perícia da Polícia Civil, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no supermercado que pegou fogo na noite de sexta-feira no centro de Pouso Alegre. Após avaliação, o prédio foi liberado para ser reaberto. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, o incêndio não causou danos na estrutura do prédio. Apenas parte da fachada que apresenta trincas e, por isso, o passeio em frente está fechado para passagem de pedestres. O gerente do supermercado disse que a expectativa é que o local seja reaberto aos clientes dentro de, no máximo, três dias. Uma empresa terceirizada foi contratada para fazer a limpeza, retirando todo o material queimado pelo incêndio e a sujeira provocada pelo fogo e, ainda, pelo serviço de combate ao incêndio. Ainda de acordo com o gerente, não foi visto o tamanho do prejuízo com o material destruído e a parte do depósito queimada. Isso será mensurado após o resultado da perícia e o seguro da loja ser acionado. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Polícia Militar apreende traficantes no bairro Jardim das Colinas. E também a Polícia Militar recupera veículo e apreende autores no bairro da Varginha. Detento transforma bicicletas em cadeiras de rodas para doação em Itajubá. E em crise, a Santa Casa de Itajubá passa a atender somente casos de urgência e emergência. Já já a gente volta com todas estas notícias após um flash comercial. Já já a gente volta. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui na TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. E na noite do dia 11 de janeiro, na cidade de Itajubá, a Polícia Militar realizou a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente que traficavam drogas no bairro Jardim das Colinas. A reportagem é de Marco Aurélio. Na noite do dia 11 de janeiro, em Itajubá, a PM realizou a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente que traficavam drogas no bairro Jardim das Colinas. Os militares realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre um suspeito de ter assaltado um poço de combustíveis e uma casa de materiais para construção. Os policiais se deslocaram até o bairro Jardim das Colinas, onde o homem foi abordado enquanto transitava pelo bairro. Em seguida, foram realizadas diligências até a residência do autor, onde foram encontradas 14 pedras de crack, um revólver calibre .38, seis aparelhos de celular, um notebook, R$ 118 em dinheiro e uma porção de maconha, além de uma porção de cocaína e dois pés de maconha. Também foi preso um homem e apreendido o menor infrator, sendo encontrado com eles a quantia de R$ 1.167. Os homens foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia local. E na manhã do dia 12 de janeiro, na cidade de Itajubá, a Polícia Militar realizou a apreensão de três autores de furto a um veículo ocorrido no bairro da Varginha. Confiram a reportagem de Marco Aurélio. Na manhã do dia 12 de janeiro, em Itajubá, a PM realizou a apreensão de três autores de furto a um veículo ocorrido no bairro Varginha. Os militares foram acionados a comparecerem à rua Justino Paulistano, onde uma vítima narrou que seu veículo Gol Cor Branca havia sido furtado. Foi iniciado o rastreamento do carro, sendo este encontrado próximo ao Banco Itaú, onde três homens, autores do furto, foram apreendidos em flagrante. Foram encontrados em posse dos homens, um canivete e uma chave mixa. Os autores foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, para a delegacia de polícia. Faço com muito orgulho, assim disse o Donizete Ribeiro da Silva, aos 50 anos, o detento do presídio de Itajubá é o principal responsável por transformar bicicletas apreendidas em operações de furto e tráfico de drogas em cadeiras de rodas, que são doadas para quem não pode comprá-las. Vamos conferir a reportagem completa de Marco Aurélio. Detento transforma bicicletas em cadeiras de rodas para doação em Itajubá. O detento do presídio de Itajubá, Donizete Ribeiro da Silva, é o principal responsável por transformar bicicletas apreendidas em operações de furto e tráfico de drogas em cadeiras de rodas, que são doadas para quem não pode comprá-las. A ideia do projeto surgiu em 2014. O diretor do programa de ressocialização e Donizete conversaram e iniciaram essa ação. De lá pra cá, foram mais de 200 cadeiras transformadas, reformadas e feitas do zero. Da matéria-prima ao produto final. Para conseguir acesso às cadeiras, o diretor de ressocialização, Leandro Rodrigues Palma, precisou da autorização de um juiz para que o destino dessas bicicletas fossem para o presídio e automaticamente fossem transformadas em cadeiras de rodas. As habilidades manuais para reformar e construir cadeiras de rodas foram descobertas por Donizete já dentro do presídio, onde teve a oportunidade de fazer um curso profissionalizante como o serralheiro. Agora, o sonho de Donizete é que a vocação seja reconhecida também fora do local, quando for libertado. Fala que sonha em abrir uma oficina onde pode seguir consertando e construindo novas cadeiras de rodas. E a equipe da TV Itajubá esteve na Santa Casa e fez uma reportagem a respeito da paralisação dos serviços daquele local. Vamos conferir a reportagem de Marco Aurélio. Olá, Carlos Borges e amigos do Jornal de Itajubá. Santa Casa de Misericórdia, o pronto-socorro está em greve há alguns dias. A reportagem da TV Itajubá está no local. Vamos conversar com a Renata Finamoro, superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, que vai passar mais informações para a gente. O que está acontecendo no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá? Bom, houve a paralisação por parte dos médicos plantonistas, exclusivamente do nosso pronto-socorro, devido a falta de repasse, no caso da Prefeitura Municipal de Itajubá, para o serviço de urgência e emergência da Santa Casa. Esse repasse por parte do município para o pronto-socorro, há quanto tempo não vem acontecendo? Na verdade, o contrato são 12 parcelas durante o ano, então nós fechamos o ano financeiro com 10 parcelas e entramos em 2019 com a pendência de duas parcelas. E recebemos, na última sexta-feira, uma parcela, dentre as duas que estavam atrasadas, e agora estamos pendentes com uma parcela do ano passado. O pronto-socorro, ele é municipalizado? Explica para a gente como é que funciona a questão do pronto-socorro da Santa Casa. Sim, o pronto-socorro faz parte da Santa Casa, que é uma instituição privada, porém, como no município de Itajubá não existe um pronto-socorro municipal, ou uma UPA que seja, um hospital municipal, a Prefeitura contrata os serviços da Santa Casa, no caso do pronto-socorro, para que a gente faça o atendimento da população de Itajubá. Vocês reuniram com o secretário de saúde, com a equipe da Prefeitura? Houve essa reunião? Não houve? O que a Prefeitura passou para vocês? Por que esse atraso? Sim, nós temos reunido com o secretário de saúde, desde o ano passado, com a preocupação do final do ano, para que houvesse os repasses em dia, pois os médicos já estavam com atraso desde setembro, outubro, e em conversa com o secretário de saúde, ele foi passando a situação da Prefeitura, e que não conseguiu realizar até 31 de dezembro os repasses. E também nós recebemos a visita do secretário de saúde, junto com o secretário de governo, para que explicasse sobre a situação da Prefeitura. E segundo eles, é o repasse que vem do Estado, devido a esse atraso por parte do Estado, então atrasam esse repasse aqui para Santa Casa, é isso? Sim, foi essa justificativa que a gente recebeu, devido à crise e à falta de repasse do Estado para a Prefeitura. E vocês vão assistir a seguir os resultados e comentários de Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje, e mais a previsão do tempo para Itajubá e região. Já já a gente volta após o flash comercial. Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais! E aí E aí E aí TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E agora nós vamos chamar aquele que entende tudo sobre as loterias para fazer os seus comentários e também apresentar os resultados. Fala aí, Caruso. Boa tarde, web, espectadores da TV Itajubá. Direto da sua central lotérica, Caruso, das informações das loterias. Hoje é uma terça-feira, melhor, ontem foi uma terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. Hoje é uma quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. Hoje tem três loterias, três sorteios. Lotofácio, R$ 2 milhões, Quina, R$ 3,8 milhões acumulada de ontem e a Federal com R$ 350 mil. E nós vamos conferir pela sua TV Itajubá, a TV que pega fácil, fácil, no seu celular, as loterias de ontem. Começando pela Mega Sena, concurso 2115. 04, 19, 27, 35, 40 e 44. Ela acumulou, vai para R$ 27 milhões na quinta-feira. Prestou bem atenção? Quinta-feira, amanhã. A Quina pagou R$ 23.377, a Quadra R$ 560,35. A Quina, concurso R$ 4.876,04,34. 55, 58 e 63, 63. Acumulado em R$ 3.800.000. A Quadra, R$ 6.036, o Terno, R$ 106,40 e o Duque, R$ 2,47. A Timaria, R$ 1.281,08, 26, 54, 58, 59, 74 e 76. Remo do Pará, é o time do coração. Acumulado em R$ 10.300.000,00 a manhã. Seis acertos, R$ 37.092,00 e cinco acertos, R$ 909,69,00. Dia de sorte, concurso 100. 03, 04, 08, 15, 16, 20 e 21. O mês surteado, o mês 5, mês de maio. Acumulado em R$ 2.500,00,00, uma grande surpresa que é um prêmio muito alto. Seis acertos, R$ 2.068,22,00. A Dupla Sena, R$ 1.889,00. Acumulado em R$ 10.000,00,00 para amanhã. Primeiro sorteio, R$ 0,1,02,00, R$ 17,24,00, R$ 33,49,00. A Quina pagou R$ 1.978,20,00. Segundo sorteio, R$ 0,7,08,00, R$ 14,00,00, R$ 33,00,00, R$ 36,48,00. A Quina pagou R$ 2.864,10,00. E a Lota Maria, R$ 1.935,00, com prêmio acumulado para sexta-feira, R$ 1.350,00,00. Pagou para 19 pontos, R$ 41.527,50,00. Vamos conferir as dezenas? 11, 13, 21, 24, 32, 34, 37, 40, 44, 45, 51, 54, 55, 59, 65, 65, 73, 85, 86, 90 e 93. Você continua ligado sempre na TV Itajubá. Aqui tem loterias todos os dias, tem noticiário, tem também uma variedade muito grande na programação. Você assiste a TV Itajubá em uma tela especial aqui nos balcões da sorte da sua central lotérica com mais novidades dentro em pouco. E você continua sintonizado sempre na TV Itajubá, aquela que pega fácil no seu celular. Boa tarde, cidade. Vamos conferir agora a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar entrou com alta de 0,71% e foi cotado a R$ 3,72. E o euro iniciou essa manhã com queda de 0,10% e foi cotado a R$ 4,24. E agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens logo pela manhã. Devemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 19 graus. E a máxima prevista para amanhã é 34 graus. Neste momento, em Itajubá faz 25 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 84%. E vocês assistiram o Jornal de Itajubá, este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Através do Jornal de Itajubá, você fica informado de tudo o que ocorre em Itajubá e micro região e região sul de Minas também. A TV Itajubá produz os seus programas há mais de nove anos. Nós somos pioneiros nesta modalidade de TV que chama-se Web TV. Ou seja, são TVs via internet. Então, nós iniciamos nossos trabalhos em 2009. E por conta disso, nós já estamos chegando a 3 milhões de acessos via Facebook, via aplicativo, via site. Entre você lá também, para você assistir a TV Itajubá. Você pode baixar o aplicativo no seu telefone celular. Primeiro você vai lá no Play Store. Lá no Play Store você escreve TV Itajubá. De imediato aparece esse ícone aqui, este ícone. Aí você clica em cima dele para você baixar o aplicativo da TV Itajubá. Aí em questão de segundos, baixa o aplicativo. Pronto. Uma vez baixado o aplicativo, ele fica implantado na telinha do seu celular. E aí quando você quiser assistir a TV Itajubá, em qualquer lugar que você estiver e em qualquer horário que você ligar, né? Você clica em cima do ícone TV Itajubá. Aí você vai assistir na telinha do seu telefone celular, gratuitamente, a TV Itajubá. Que contém hoje mais de 15 programas. E que são atualizados diariamente. O jornal de Itajubá, ele vai ao vivo à 1 da tarde. E também o programa TV Itajubá Entrevista, ele também vai ao vivo às 11h30 da manhã. Os demais programas são colocados também nos seus horários, nos seus respectivos horários. Por exemplo, o Você na TV é colocado a 1 da tarde e assim por diante, né? Todos os programas da TV Itajubá são produzidos por nós aqui e são colocados para você. E tudo o que se produz na TV Itajubá permanece na TV Itajubá. Quer ver um exemplo? Está vendo aqui neste cantinho escrito TV Itajubá Play? Se você estiver ou no aplicativo ou no site, você clica lá no TV Itajubá Play, lá nos três tracinhos, certo? Clicando lá, agora você vai ter uma relação aqui de todas as edições deste jornal. Aí você pode assistir novamente qualquer que seja a edição em qualquer época que foi produzido, né? A TV Itajubá é isso e muito mais. Você precisa entrar lá para ver esses muito mais que nós falamos, né? Este recurso TV Itajubá Play está disponível em todos os programas da TV Itajubá. Se você estiver, por exemplo, assistindo o programa Espaço Itajubá e clicar aqui nos três tracinhos no TV Itajubá Play, você terá uma relação de todos os espaços Itajubá que foram produzidos até então. Então é isso. A TV Itajubá é completa, é interativa. A TV Itajubá está cada vez mais tecnológica, está cada vez mais próxima de você. E tem mais. A TV Itajubá, ela transmite a sua programação em HD, ou seja, em alta definição de imagem. O que significa HD? HD é High Definition, né? Ou seja, alta definição de imagem. Então você tem acesso a esta alta definição de imagem através da TV Itajubá. Então tudo isso é via internet. E a gente vem falando constantemente para você que o negócio está na internet, está agora para frente, né? Quem não acessou a internet hoje, né? Todo mundo já acessou a internet hoje. Todo mundo acessa mais de uma vez, duas, três, quatro, dez, vinte vezes a internet por dia, né? Não é isso? Principalmente via os aparelhos de smartphones, né? Por quê? Porque eles são práticos, eles resolvem. Tudo que você quer saber está ali na palma da sua mão. Na palma da sua mão. Porque eu falo, ó, você usa na palma da mão, né? Principalmente vai ficar assim, né? Com o celular. Você usa na palma da mão. Então você tem acesso ao mundo através desse aparelhinho aqui. Onde se imaginava isso há alguns anos atrás, né? Não se imaginava um alto grau tecnológico desse sendo disponível, disponibilizado, né? Para todas as pessoas e de uma maneira gratuita, né? De uma maneira gratuita. A TV Itajubá é gratuita. É uma TV comercial. Então, você pode assisti-la gratuitamente. Não precisa pagar nada para assistir. E é claro, você que é empresário, você que é lojista, você que presta um serviço, você que quer anunciar alguma coisa, ligue para nós. Porque o nosso número de acesso médio na internet, no Facebook, nas páginas nossas, né? E também no site, no aplicativo. Está em torno de 5 mil acessos por dia. Olha só, 5 mil pessoas por dia. Você vai desperdiçar? Você que é empresário, você que é lojista, precisa vender mais? Pense nisso. A nossa marca é visualizada 5 mil vezes por dia, em média, pelos internautas. E hoje as pessoas estão procurando tudo ali no smartphone, ali na internet, né? Então, se você associar a sua marca à TV Itajubá, com certeza você também será visualizado este número de vezes por dia, né? A TV Itajubá divulga de uma maneira profissional a sua marca, faz a mídia publicitária da sua empresa, né? É isso aí. A TV Itajubá é tudo isso, graças a você. Você que está aí do outro lado, você que nos dá o prestígio de nos assistir todos os dias. Então, eu gosto de falar aqui, tudo isso é graças a você. Você é a razão da existência da TV Itajubá. E aqui vai o meu muito obrigado pela audiência. O meu muito obrigado de coração mesmo pela audiência. E continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. Tem que lembrar de uma coisinha, né? Não tem? Você já lembrou, é claro. A TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau pessoal. Até amanhã. Muito obrigado. Jornal Deita Itajubá. Oferecimento. Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo que o seu caminhão precisa, num só lugar. Tchau.